Pais de alunos estiveram reunidos com engenheiros da Prefeitura Municipal para encontrar soluções em problemas de rachaduras em parte dos pisos da unidade de ensino. Por causa disso, houve rumores de que a unidade poderia ser interditada pelos riscos de desabamento. Na reunião, ficou definido que o problema não oferece este risco. Todas as partes foram analisadas pelos profissionais e a conclusão causou alívio nos moradores que precisam ocupar seus filhos com as atividades. A visita deles, inspecionaram a escola, como o seu Edival já havia feito isso antes, e detectaram alguns problemas que já eram, assim, já veio desde a época da inauguração e com o tempo vieram se agravando, mas nada que levasse a um alarme na comunidade. O trabalho agora será voltado para corrigir os problemas detectados. Foi o caso que provocou a reunião entre os pais e os alunos. Sabendo dos problemas que existem, a diretora falou sobre uma decisão imediata. Nós tivemos um problema quanto à energia, que dava muito pique de energia, e isso já foi solucionado. Veio o eletricista da Obras, da SEMI também, e graças a Deus solucionou. Esse problema já foi solucionado. O outro problema é que algumas partes do chão, de algumas salas, começaram a ceder. Mas não é um problema na estrutura da escola, nos vigamentos. Não tem nenhum problema quanto a isso. A profissional tratou logo de lançar para longe as possibilidades de condenação da unidade e deixou os moradores do bairro Canivete mais despreocupados. No momento não há risco de desabamento, né, como os pais vieram buscar as crianças, né. Então mostramos para a comunidade, toda a escola. A escola está aberta para os pais que tiverem alguma dúvida, né, que querem conhecer os problemas da escola. A escola está aberta, pode vir, a gente abre, mostra, né. Não é problema que se tenha que interditar uma escola. Segundo a diretora, a Secretaria de Obras informou que dentro de 30 dias, as correções necessárias serão feitas na escola. A escola está aberta, a escola está aberta, né.